com o professor Eden Rodrigues, e eu vou deixando aqui do lado o meu note para mim acompanhando aqui com vocês, tá bom? Pessoal, nessa revisão de microbiologia, vamos lá, questão número 1, vamos direto para a questão do jeito que eu ensino para vocês. Quando a gente faz revisão, a revisão já está pronta ali no caderno de vocês, o estudo dirigido, eu já passei para vocês lá no grupo, tá bom? Para quem quiser um estudo dirigido, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo quando subir, ok? E vamos direto para os exercícios aqui, como é de praxe. Número 1 é da FUNDAHC, do R12UFG, e nas gestantes as infecções urinárias ocorrem com maior frequência no primeiro trimestre de gravidez e podem levar a complicações como o parto prematuro do bebê e a hospitalização da gestante. Entre os principais agentes bacterianos envolvidos na infecção do trato urinário, estão. Pessoal, agentes envolvidos na infecção do trato urinário, os principais agentes bacterianos. Então, se você está falando de agente bacteriano, candida álbicas, a gente sabe que é FUNDAHC, então a letra A já está fora, certo? Desse contexto aí. Letra B, estreptopiógenes, hemófilos, influens, estafoalos, coccydimites, blastomyces, dermatitis, então entra FUNDAHC aí de novo, certo? Então, letra B está fora, blastomyces, dermatitis, entra FUNDAHC de novo, sai fora, né? Não é essa questão. Letra B, proteus, stapilococcus, saprofíticos, plebisiela, enterobacter, echerichia coli e enterococcus. Aí, pessoal, por eliminatória, você chegaria nessa questão. Os principais agentes bacterianos envolvidos na infecção do trato urinário, eles são justamente esses daí. Proteus, que é um bastonete gram-negativo, stapilococcus, que é um foco gram-positivo, é da espécie saprofíticos aí, que está envolvido em infecções urinárias, o stapilococcus, né? Ele também tem a sua patogenicidade, né? E o stapilocococcus, pessoal, ele tem uma característica, que ele faz parte aí de uma microbiota normal do órgão sexual masculino, o stapilocococcus. Então, quando ele está presente dentro dessas infecções urinárias, ele acaba também participando desses processos infecciosos, em alguns casos com infecções urinárias complicadas até, tá bom? Klebsiella pneumonia é um bastonete gram-negativo, enterobacter também é um bastonete gram-negativo, echerichia coli, que é nada mais, nada menos do que o bastonete gram-negativo que mais causa infecção urinária, tá bom? Então, cerca aí de 70% das infecções urinárias são fechadas por echerichia coli, com certeza. Naquela fita de urina, aquele nitrito que se produz, a echerichia coli é um dos agentes nitrificantes. É óbvio, né, que não é somente a echerichia coli que produz nitrito, mas a echerichia coli, quando você tem ali um EAS prejudicado pelo excesso de leucócitos, com nitrito positivo, a bactéria é móvel, você pode começar a suspeitar aí de uma echerichia coli, é lógico que você vai ter que colocar em cultura para fazer a identificação, e o antibiograma, mas esse raciocínio já te ajuda muito. E o enterococo aqui, que é um copo gram-positivo, que habita no intestino humano, é o grupo D de Lansfield, e são normalmente cocos não hemolíticos, tá bom? Então seria isso aí, a número 1, letra B, de dado. Ok, pessoal? Vamos ver se a gente já tem algumas perguntas aqui. Isso, a Cláudia já falou de cara, né, letra B. Parabéns, Cláudia. Vamos lá, então. Número 2. No cotó de amputação de um paciente diabético, havia uma área de coloração roxa e outras partes necróticas. Podia se sentir crepitação até a patela, e uma radiografia mostrou gás nos tecidos moles. Um suave no tecido necrosado foi submetido à coloração de gram-mostando grandes bacilos gram-positivos, assim como bacilos e copos gram-negativos. Tá bom? Então demonstrou grandes bacilos gram-positivos, assim como bacilos e copos gram-negativos. Então tinha bacilos gram-positivos, bacilos e copos gram-negativos. E aí ele tá perguntando, os bacilos gram-positivos podem ser identificados como? Bom, pessoal, geralmente nessas lesões de cotó de amputação, elas são acometidas, principalmente em pós-cirúrgico, são acometidas ali por copos gram-positivos. Mas também existe uma possibilidade de anaeróbios infectar essa cirurgia, e aí é por isso que provoca esse aspecto de coloração roxa, porque quando a gente faz a cirurgia e fecha a cirurgia com curativo, às vezes tem até que engessar e mobilizar esse paciente, então ali fica um ambiente fechado anaeróbico. Então se crescer alguma coisa ali, vai ser bactéria anaeróbica. Então, dentro dos tecidos, dentro do processo cirúrgico. E aí por isso que desenvolve essa coloração roxa, necrótica, tá bom? E aí, geralmente, produz gás dentro ali do tecido, e aí tem que se abrir, porque já sabe que é um processo infeccioso. E aí foi feito um suave e a gente encontrou aí bacilos gram-positivos, bacilos e copos gram-negativos. Porém, a questão está perguntando, os bacilos gram-positivos podem ser identificados como? Bacilos gram-positivos envolvidos nesse tipo de problema normalmente são anaeróbicos do gênero clostridium, tá bom? Clostridium perpringens é o que causa isso daí. Mas aqui, olha só, estreptococcus piogenes. A gente sabe que o estreptococcus piogenes é microaerófilo, ele não suportaria a anaerobiose aí provocada por essa situação. O actinomyces israeli, ele até é um anaeróbio, tá bom? É só porque ele provoca não partes necróticas moles, ele não provoca coloração roxa, pelo contrário. Normalmente, ele infecta e onde ele infecta, forma-se tumores, tumefação, não partes necróticas, tá bom? Então, não seria o actinomyces israeli. E xerixia coli, a gente sabe que ela é palpitativa, porém, não seria ela a causadora desse problema, porque ela não sobreviveria nessa situação, principalmente porque ela não é um bacilo gram-positivo. Então, por aqui, você já eliminaria a letra A, já eliminaria a letra B, tá bom? A letra C, perdão. A letra D você já eliminaria também, porque a gente sabe que o estaculo áureus é um copo gram-positivo e não um bacilo gram-positivo. Então, ficaria os dois bacilos gram-positivos presentes na questão é a letra B, que é o actinomyces israeli e o clostridium perfringens, tá bom? Os dois provocam situações em anaerobiose, porém, o clostridium perfringens, como eu falei para você, é o micro-organismo que vai causar esses casos de coloração roxa, putrefação, partes necróticas. Então, por isso, a questão é a letra E, ok? E é interessante a gente saber dessas situações, né? Clostridium perfringens. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, quando eu subir, um link apontando justamente para essa questão comentada lá no nosso canal do Residente Biomédico, ali com mais imagens e com mais situações, com um tempo maior, ok? Vamos lá, pessoal, ver se tem mais alguma dúvida aqui. É isso aí, alguma galera chegando aí agora, tá bom? Vamos acompanhando. A número 3. A número 3 é a Residência Multiprofissional em Saúde do HC, do R12, onde fala que as infecções causadas por enterobactérias produtoras de carbapenemase, do tipo KPC, estão associadas a uma taxa de mortalidade de 58% de pacientes em unidades de terapia intensivas e de 70% a 80% em pacientes com bacteremia. Qual das bactérias listadas abaixo é KPC positiva e tem sido responsável por surtos infecciosos descritos no Brasil nos últimos anos? Pessoal, KPC é a sigla que dá o nome de Clebisiela pneumoniae produtora de carbapenemase. Sabendo disso, eu tenho a letra A, bactéria gram-negativa e Staphylo-Aurus. Está errado, porque já não é Clebisiela, e Staphylo não é gram-negativo, a gente sabe que ele é um copo gram-positivo. Letra B, bactéria gram-positiva e Staphylo-Aurus. O Staphylo é gram-positivo, porém ele não é Clebisiela. Ok? Letra C, bactéria gram-negativa e Clebisiela pneumoniae. Tá bom? A Clebisiela pneumoniae pode ser produtora de carbapenemase e quando ela é produtora de carbapenemase, ela recebe esse nome. É KPC. Não é? Então é a letra C aí, porque ela é gram-negativa e produtora de carbapenemase. A letra D, bactéria gram-positiva do tipo Clebisiela pneumoniae. A gente sabe que Clebisiela pneumoniae é um bastonete gram-negativo. Tá bom? Então não seria a letra D, por isso a letra C está correta. Ok? Então mais pra frente a gente vai aprofundar nesse termo de KPC, tá bom? E outras carbapenemases. Certo? Estão gostando aí, pessoal? Tudo certo até agora? Nenhuma pergunta? Então vamos lá. Número 4 da nossa revisão. Também de residência multiprofissional. De acordo com o aspecto da hemólise produzida por colônia de streptococcus em agressanho de carneiro, os streptococcus. Então ele está falando de hemólise em agressanho. E aí ele está falando dos streptococcus. Provavelmente é uma questão falando de alfa, beta e gama hemólise. Aonde a alfa hemólise é aquela hemólise parcial, a gama hemólise é a ausência de hemólise e a beta hemólise é a ausência total. Então alfa hemólise, letra A, alfa hemólise. O alfa hemolítico caracteriza por hemólise completa? Não, a gente sabe que a alfa hemólise é uma hemólise parcial, tá bom? Então não seria a letra A. Beta hemólise produzem hemólise clara e completa? Sim, o beta hemólise é o hemólise total, tá bom? Onde a gente tem uma hemólise clara, visível e completa, ok? Então seria a letra B nessa questão número 4. A letra C. Gama hemólise produzem hemólise escura? Quem produz hemólise escura ou incompleta são os alfa hemolíticos. Os gama hemólíticos não produzem hemólise, tá bom? Beta e gama hemólise produzem hemólise clara e incompleta, tá bom? E a gente sabe que quem produz hemólise clara e incompleta são os beta hemólise. Por isso a letra B está correta, tá bom pessoal? E aí para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero deixar aqui o que seria essa alfa hemólise, por exemplo. Então você vai lá no Google, dá uma olhadinha lá. Esse site aqui é fantástico pessoal, olha só para ele. Google, massa demais. Então você coloca lá, alfa hemolítico, né? Alfa hemolítico. Olha aí que loucura, tá bom? Aí você coloca aqui em imagens e você vê ao vivo. Olha só esse daqui pessoal, esse slide aqui eu gosto muito dele, tá bom? Assim como esse outro aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui primeiro, tá bom? Olha que loucura isso. Então o alfa hemolítico, você está vendo aqui, não é? Que ele produz um hemólise escuro, uma hemólise parcial. O beta hemolítico é aquela hemólise clara que você percebe que hemolisou. E o gama hemolítico, ele não produz hemólise nenhuma, tá bom? Então seria isso daí, ok? A gente se tratando de alfa, beta e gama hemólise. Agora vamos ver isso ao vivo em placas, tá bom? Olha só, é uma outra perspectiva. Olha que massa isso daqui. Beta hemólise, alfa hemólise e gama hemólise. Beta hemólise hemolisa os eritrócitos do agar sangue. E alfa hemólise é a hemólise parcial, mas escura. E a gama hemólise não apresenta hemólise, tá bom? E em se tratando de estreptococos, isso é muito importante para a nossa identificação. Porque a gente sabe que o estrepto pneumonia, por exemplo, ele é alfa hemolítico, tá bom? O estrepto agalacte e o estrepto piógenes são beta hemolítico, tá bom? E os enterococos, professor? A maioria deles são gama hemolíticos, mas tem enterococos, alfa e beta hemolítico também, tá bom? Mas a maioria deles são não hemolíticos. Ok, pessoal? Vamos voltar aqui para a nossa aula no Tube. Olha lá. Então, por isso, de acordo com a hemólise, a gente sabe então aqui por isso que os estreptococos, né? Beta hemolíticos são aqueles que produzem a hemólise total. Por isso, letra B. Vamos lá, questão número 5 sem perder tempo, pessoal. E aí, o que vocês estão achando? Deu um feedback aqui para mim. A Cláudia aqui está acertando tudo. Parabéns, Cláudia. Isso é o reflexo das suas pró-eficiências daqui para frente, tá bom? Vai acertar tudo. Número 5. Prefeitura de Cascavel, concurso biomédico, tá bom? 2016. Algumas bactérias produzem glicocálise que formam cápsula em torno de suas paredes celulares. Isso leva a um aumento da virulência por quê? Pessoal, quando a gente analisa a bactéria, né? Ela tem parede celular, cápsula, né? E aí, por isso que eu gosto aqui da aula ao vivo, que a gente vai ao vivo mostrando aqui, ó. Estrutura bacteriana. Tá bom? Aí tem umas imagens aqui muito loucas, né? E a gente aproveita ela para instruir. Coisa que dentro da sala de aula a gente fica meio engessado, né? Mas aqui é muito massa por causa disso. Olha lá, pessoal. Essa estrutura bacteriana aqui. Também, de novo, nesse site incrível chamado Google. Aqui a gente percebe que essa bactéria tem flagelo, tem fimbres, tá bom? Tem o seu nucleóide não envolvido por carioteca, tá bom? Por isso que são seres pro-cariotos. E a gente percebe que também essa bactéria tem, em verdinho aqui, a membrana citoplasmática, em amarelo a parede celular, que dá o formato da bactéria, que pode ser em forma de bastão, em forma de bolinha, que seriam os focos, em forma de vírgula, que seriam os vibriões, em forma de espiral, que seriam os espirilos ou espiroquetas. E, em vermelho aqui, eu tenho a cápsula bacteriana, tá bom? Essa cápsula bacteriana, ela é glicoproteica, ou seja, tem a parte glicílica e a parte proteica. E a bactéria que contém cápsula bacteriana em volta de si, ela é uma bactéria que dificulta o processo de fagocitose, tá bom? Então, processo esse que é muito evidente. Olha só isso daqui. É bactéria, é bactéria neutrófilo. Eu gosto muito desse vídeo. Neutrófilo fagocitando bactéria. Vamos lá. Neutrófilo fagocitando bactérias. Aí você coloca aqui vídeos, ok? Olha só que vídeo louco esse aqui, pessoal. Eu gosto muito dele, particularmente, tá bom? O processo aqui da infecção bacteriana, olha só. Um neutrófilo... Vou tirar o som aqui, né? Um neutrófilo correndo atrás de uma bactéria e aqui em meio a hemácias, né? A gente percebe que essa bactéria aqui, é uma questão de tempo, ela vai ser fagocitada. Certo? Olha aí que louco. Então, o neutrófilo vai lá e... Fagocita a bactéria. Fagocitou, acabou. E já era pra bactéria. Então, esse processo de fagocitose aqui, pessoal, ele é dificultado, certo? Ele é dificultado quando a bactéria tem essa estrutura bacteriana que nós chamamos de cápsula. As fímbrias servem pra quê? Pra fixar a bactéria no endotélio, certo? E também é um mecanismo de adesão, de fixação, de aumento da virulência desta bactéria, com certeza. Mas aí, a gente vai ver aqui na questão... Olha lá. Agora vocês já sabem que é a letra C, mas vamos ver por que é a letra C, não é isso? Olha aqui. Algumas bactérias produzem glicocálise em forma de cápsula, em torno de suas paredes celulares. Isso leva a um aumento da sua virulência por quê? É a cápsula uma endotoxina? A gente viu que não. A cápsula é uma estrutura externa da bactéria. A cápsula, então, destrói os tecidos do hospedeiro? A gente viu também que não. O que destrói tecidos do hospedeiro são algumas bactérias que produzem toxinas epidermolíticas, como o Stapulococcus faz, por exemplo. Toxinas do tipo TS, ST1, que promovem necrose, quadros necróticos, tá bom? Então, não é o caso da cápsula. Aumenta a resistência à fargocitose. Então, isso é uma propriedade da cápsula, ok? Reduz o reconhecimento pelos anticorpos, né? Então, a letra C estaria correta. A letra E, reduz a aderência à bactéria as células pedeiras. Então, a gente viu o que dá aderência à bactéria? É as fimbres, são as fimbres, tá bom? Por isso, a letra C está correta. Certinho, pessoal? Nenhuma dúvida aqui. O pessoal está gostando? Vamos lá, está curtindo aí. Vai dando o seu like aí, pessoal. Temos 28 pessoas participando aí da nossa live. Ao vivo, já dá o seu like aí para subir para o YouTube alcançar mais pessoas. Número 6 aí. As bactérias têm uma grande capacidade de adquirir resistência aos antimicrobianos por diferentes mecanismos de resistência. A enzima que, produzida por uma bactéria, confere resistência ao antimicrobiano imipenem é chamada de... Pessoal, o imipenem é um antibiótico da classe dos carbapenêmicos, tá bom? E junto com ele, nós temos também o ertapenem, o meropenem e o doripenem, ok? Então, assim, são todos antibióticos beta-lactâmicos da classe dos carbapenêmicos, ok? Então, ele tem lá a sua função beta-lactâmica, né? Ele possui um anel beta-lactâmico, porém, ele tem um aspecto melhorado, seria o top de linha, tá bom? Ali dos beta-lactâmicos. Então, não é qualquer beta-lactamase que destrói ele, não. Então, o que destrói ele? Se ele é um carbapenêmico, é somente a enzima chamada de carbapenemase, tá bom? Então, a enzima produzida por uma bactéria que confere resistência ao antimicrobiano imipenem é chamada de penicilinase. Penicilinase? Não. A penicilinase é produzida por estaflococcus, tá bom? E quebra somente as penicilinas, tá bom? Faça as penicilinas, que entra penicilina G, entra amoxilina, entra ampicilina, tá bom? Então, essas são as penicilinas, são beta-lactâmicos das classes das penicilinas. Aqui nós estamos falando de beta-lactâmicos das classes dos carbapenêmicos, ok? Vamos lá, então. Letra B. Imipelizina. Não, imipelizina não, né, pessoal? Aí também não. Vamos lá. Carbapenemase. Então, letra C aí, carbapenemase, ok? É a alternativa correta. E a letra B, imipenemase. Tá bom? Não seria isso. Talvez pegaria um desavisado, né? Tá falando de mipenem e imipenemase. Quantas pessoas talvez marcariam essa letra aqui, num concurso aí, da OCP de 2014. E a letra A, beta-lactamase. Talvez a pessoa teria um conhecimento parcial, né? Disso aí poderia marcar a letra E. Então, quem quebra imipenem é a enzima chamada carbapenemase. E é justamente a enzima, né, da famosa KPC, da Gisela Pneumone Produtora de Carbapenemase. Tá bom? E ela quebra não somente mipenem, ertapenem, meropenem, doripenem, mas essa carbapenemase, ela é capaz de inativar todos os beta-lactamicos. Inclusive, né, os mais topos aí, que seriam ertapenem, meropenem e doripenem. Tá bom? Quando a gente estiver falando de antibiograma no final, a gente vai dar mais uma palhinha sobre isso. Bom, pessoal, a Cláudia está falando assim, no meu A5 está outra questão. É porque a A5 aí, no manual de estudos que eu mandei para vocês, ela faz parte de micologia. Então, micologia não faz parte dessa revisão aqui, ok? Então, a gente vai se atentar apenas à bacteriologia, que é o foco da nossa revisão. Então, por isso, a número 6 vai seguindo aí no seu livro. Essa número 6, ela corresponde a um outro número aí no seu livro, mas ela está aí também. Tá bom? E aí, está correto, então, a letra C, nessa número 6 aqui. Ok? Vamos ver aqui. As questões vão ser variadas? Não vai seguir o e-book? É, justamente, pessoal, eu tirei as questões do e-book, mas é somente as questões da microbiologia, da bacteriologia. Tá bom? Então, as questões que fazem lá de micologia no e-book, eu não vou citar aqui nesse momento, porque não faz parte da nossa revisão. Tá bom? Mas obrigado aí pela pergunta. Tá tudo ok, pessoal? Localizaram aí no e-book? Na próxima questão aqui, ó, a número 7 da nossa revisão, tá bom? Já localiza ela aí no seu e-book, tá bom? Que para o pessoal que tem o curso comigo, pessoal, esse e-book, né, o pessoal já recebeu aí de graça. Tá bom? Mas para você que está assistindo a gente aí hoje na internet e ainda não adquiriu o seu e-book, certo? Ele está lá na plataforma da Eduus ou da Biomedicina 10x e o valor dele é R$50, tá bom? R$50 e tem questões comentadas, tá bom? Em vídeo-aulas, onde eu passo todo um pente fino na microbiologia e também tem questões comentadas com esses comentários que nós estamos vendo aqui, questão por questão, tem a parte de micologia, tem a parte de microbiologia, tá bom? E no final tem os protocolos de como semear a cultura no setor de microbiologia, como colocar as observações no seu antibiograma, que é um material que eu uso, né, por exemplo, para mentorear pessoas do meu curso da Biomedicina 10x ou B10x no Prepara Biomedicina, tá bom? Então, para quem quiser adquirir, corre lá e adquira o seu e-book, certinho? Então, vamos lá, pessoal. Número 7. No laboratório de microbiologia, chega uma secreção de orofaringe para a identificação do micro-organismo causador de amidalite de repetição. Normalmente, quem causa amidalite, né, em pessoas é a própria microbiota normal da orofaringe, tá bom? Que é composta por estreptococos. Agora, dos estreptococos, tem um que nos chama a atenção. O estreptococos piógenes, né, e o estreptococos piógenes, ele produz uma toxina chamada de estreptolisina O, isso é altamente antigênico, né, a pessoa que não trata uma amidalite, uma infecção de garganta por estreptococos piógenes, ela é um sério candidato a desenvolver no futuro febre reumática por causa disso, tá bom? E até endocardites bacterianas consideráveis devido à invasibilidade. Mas aqui ele tá falando, né, de um agente causador de amidalite, e aí ele já vai com a objetividade. A sinalha alternativa que aponta a prova de triagem que seguramente difere estreptococos de estafilococos. Então, qual que é a prova de triagem que a gente aprende em sala de aula? Né, que é onde a gente pode seguramente diferir o estáculo de estrepto, pessoal. Qual prova que a gente faz? Né, inclusive a gente faz isso em aula prática, demonstra pra vocês. Aquela que produz bolhas em peróxido de hidrogênio. Qual que é o nome dessa prova? Vamos ver se o pessoal tá afiado. Responda aqui pra mim no chat, pessoal. Qual que é o nome dessa prova? Pra ver se vocês estão afiados. A prova que separa estáfilo de estrepto, que normalmente a gente usa peróxido de hidrogênio, e os estáfilos degradam o peróxido de hidrogênio por essa enzima, né, e produz H2O e oxigênio, produzindo bolhas, tá bom? E já o estreptococos não tem essa enzima e acaba não degradando, por isso, o peróxido de hidrogênio. Então, responda aqui pra mim. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos participando aí da aula, ao vivo, né, pra todos aqui participarem. Perguntas e respostas, tá bom? Vamos lá, pessoal. Qual que é o nome da enzima? Letra A, prova da oxidase? Letra B, prova da catalase? A Richelle colocou aqui catalase, Washington catalase, Rafael, primeiro grã, depois catalase. Rafael já foi mais incisivo, né? Normalmente a identificação começa assim, né? Primeiro grã, depois a gente faz a prova da catalase. Mas aqui ele já tá falando, né, que a triagem seguramente entre o estrepto e o estáculo, então ele já sabe que é um grã positivo. Nesse caso, parabéns pra quem disse aí, prova da catalase, tá bom? Ah, Rafael colocou aqui peróxido de hidrogênio 3%, né? O peróxido de hidrogênio, ele pode ser 10 a 30 volumes, não tem necessidade de ser 3%. Quanto mais volumes, né, mais você vai visualizar a produção de gás, né, liberado aí pelos estafilococos, que são catalase positiva, tá bom? O estafilococos contém essa enzima catalase e os estreptococos não. Então, quando o estafilococos está presente no meio de peróxido de hidrogênio, ele degrada o peróxido de hidrogênio H2O2 em água, H2O e oxigênio, ele produz bolhas e você visualiza isso. Então seria a letra B, tá bom? A prova da oxidase, aproveitando aqui a questão, a gente usa ela pra separar fermentadores, bastonetes grã negativos, fermentadores da glicose dos não fermentadores. Onde os fermentadores, quem fermenta não oxida, tá bom? Então os fermentadores são oxidase negativa e os não fermentadores são oxidase positiva, ok? E prova de fermentação a gente faz pelas provas bioquímicas, da série bioquímica de fermentação de carboidratos, por exemplo. E a prova da coagulase a gente serve, se beneficia dela, pra diferenciar estafilococos coagulase positiva dos estafilococos coagulase negativo. Os estafilococos coagulase positivos, o mais famoso dele é o estafilococos áureus, tá bom? Então, e os coagulase negativo, aí tem vários, né? Mas o áureus a gente já sabe que ele é coagulase positivo. Então, bastante interessante isso aí. Vamos lá então, número 8 da nossa revisão aqui hoje. Qual substância é presente na estrutura dos estafilococos que confere a esta bactéria uma resistência à opcionização por células de defesa? Além de ser uma forma de resistência à decepção pelo meio externo, bem como é um importante fator que promove fixação da bactéria na superfície hospedeira. De quem que eu tô falando aqui, pessoal? Eptírio glicano, ácido micólico, cápsula, ribossomo, ácido glicólico? Então, a gente já viu um pouquinho disso quando a gente falou lá de estruturas bacterianas que eu demonstrei pra vocês, certo? E a gente viu que quem confere essa resistência à opcionização por células de defesa, seria uma forma bonita de falar opcionização, neutralização por anticorpos, é também a cápsula bacteriana, por isso a letra C. O ácido micólico é a estrutura que confere a parede celular das micobactérias, tá bom? O peptírio glicano é a estrutura que confere a parede celular dos grãos positivos, tá bom? O peptírio glicano, e também o grão negativo tem uma parte de peptírio glicano, só que bem fina, tá bom? Mas os grãos positivos, essa camada de peptírio glicano é bem extensa, tá bom? Então, formado aí por ácido acetilburâmico e ácido acetilglicosamina, que confere a sua característica de grãos positivos. Rebossomos é uma organela citoplasmática responsável por síntese proteica e ácido glicólico, não tem nada a ver aqui com o contexto, certo? Número 9. Sabendo-se que os estafilococos são copos esféricos, frequentemente aparecendo em cachos de uva nos esfregaços corados e crescem bem em qualquer meio nutriente contendo peptona sob condições aeróbicas e anaeróbicas. Qual é o teste que diferencia o gênero de estábulo e de estrepo? Novamente, a catalase, né pessoal? Letra A. Aproveitando a questão, o indol. Indol é um teste bioquímico que a gente usa para diferenciar bactérias grã negativas, produtoras ou não produtoras de indol, tá bom? Normalmente a bactéria que produz indol, ela degrada o aminoácido chamado de triptofano, certo? E aí produz-se um produto vermelho chamado, na presença de indol e reativo de COVAX, forma-se uma coloração vermelha, tá bom? Então, urease, as bactérias produtoras de urease, que é uma enzima, degrada a ureia, tá bom? E aí produz-se um produto alcalino no meio. Proteus, por exemplo, faz isso, certo? Vamos lá, né? Já que estamos aqui na internet, vamos dar uma olhadinha aqui. Prova da catalase, acho que todo mundo está de boa quanto a isso aqui, né? Prova da catalase, vamos ver aqui um videozinho, só para demonstrar ao vivo essa prova da catalase. Acho que não tem nenhum vídeo aqui, assim, rápido para isso, mas está tudo certo. A produção de indol, a gente veria isso no meio sim, meio sim com indol positivo. Vamos lá, meio sim com indol positivo. Coloca em vídeos, em imagens, que a gente vai enxergar isso melhor. Olha lá, então existe um meio de cultura que eu chamo de meio sim, né? Olha que louco isso, né? Meio sim, aqui dentro desse meio é um aver semisólido, ele produz, sim vem de sulfato, indol e motilidade, tá bom? Então, quando a bactéria degrada o triptofano, normalmente ela degrada o triptofano e produz indol, certo? E aí o indol, na presença de um reativo, que é dessa cor aqui, pessoal, ó, o reativo de COVAX, e escreve assim, ó, COVAX, tá bom? Então, esse reativo de COVAX, ele, na presença de indol, desenvolve essa coloração vermelha. Então, você pega o reativo de COVAX, pinga ele aqui dentro do meio, certo? E aí, quando a bactéria produz indol, produz essa coloração vermelha aqui, ó, certo? Seria indol positivo. E esse meio também serve pra visualização de motilidade. Então, quando você vai inocular a bactéria, você faz uma picada central aqui no meio, ó, e a bactéria que tem motilidade negativa, ela só cresce na hora que você inoculou a picada central, tá bom? Então, a bactéria que tem motilidade positiva, percebam aqui, ela sai da picada central e começa a turvar o meio por fora disso, certinho? Então, esse meio também confere a visualização de produção de sulfato, por exemplo, certo? Olha aqui, vem com produção de sulfato, sulfeto, perdão, H2S, tá bom? Então, quando a bactéria produz H2S, por exemplo, proteus faz isso, salmonella faz isso, né? O H2S reage com os átomos de sulfeto ferroso aqui dentro desse meio e acaba produzindo essa coloração negra, ok? Essa coloração negra aqui no meio, certinho? E isso é o meio, né, de sulfato, perdão, de produção de H2S, meio sim. A urease, por exemplo, que a gente falou aqui da questão do proteus, olha isso daqui, pessoal, proteus, né? Então, a série bioquímica de ureia, quando o proteus produz a enzima urease, é degrada a ureia, tá bom? Então, isso ocorre na alcalização do meio e aí forma-se essa cor pink. Então, quando a bactéria não produz a enzima urease, o meio fica amarelinho, assim, ó. Então, simbolizando aí que não produziu urease, não produziu nada alcalino. Somente, né, consumiu ali o meio nutritivo, que seria uma glicose, fermentou a glicose, por isso ficou amarelo. Mas, quando produz a ureia, ele vai alcalinizar o meio, o indicador de pH vira para esse rosa pink aqui. A gente simboliza que essa bactéria produz a enzima urease, tá bom? Louco isso, né, pessoal? Eu gosto demais dessas séries bioquímicas aí da microbiologia. Massa demais da conta. Bora lá, então, né, voltando aqui para os nossos estudos de exercícios, estudos de caso. Então, a prova, né, que diferencia a estátua de estrepto, catalase. Número 10. Esse aqui já tem um destrator enorme, né, pessoal? Destrator gigantesco aí. Vamos lá. A doença diarreica continua a figurar como o maior problema de saúde humana. Foi estimada uma ocorrência com 1 bilhão de episódios de diarreia no mundo por ano, em crianças abaixo de 5 anos de idade, que resultaram em 5 milhões de óbitos. Olha só, né, quanto que a diarreia está causando morte aí no mundo. A diarreia é particularmente devastadora em crianças que sofrem concomitantemente de doenças infecciosas, como sarampo, imunoseficiência e subnutrição proteica. Fatores muito frequentes em países em desenvolvimento. Nesses países, estima-se que as crianças apresentam de 3 a 4 vezes mais episódios de diarreia por ano que as que vivem em países em elevado nível de saneamento básico e com sistemas adequados de suprimento de água. Com base nessas informações contidas no texto, julguem os itens abaixo, marcando V para verdadeiro ou F para falso. Então, vamos lá. O teste da coagulase para identificação de estáfilo áudios avalia uma expressão da enzima da coagulase no micro-organismo. Por que tem a ver estáfilo com diarreia, pessoal? Por que ele está aqui? Bom, o estáfilo áudio produz uma enzima chamada enzima enterotoxigênica, tá bom? E essa enzima é responsável por agredir a mucosa intestinal, toxina enterotoxigênica, tá? E ela agride a mucosa intestinal causando diarreia. E vem principalmente por alimentos manipulados, visto que o estáfilo áudio é a microbiota normal da pele, tá bom? E o áudio, especificamente, é a microbiota normal das fossas nasais. E aí, quando você faz a manipulação do alimento sem a higienização adequada das mãos, você acaba inoculando estáfilo no alimento. Se esse estáfilo for o produtor de toxina enterotoxigênica, depois de ingerir esse alimento, a pessoa passa por um quadro diarreico, tá bom? E mesmo naquela comida que fica parada em restaurante, né? Fala assim, ah, você fez a fervura da comida. Sim, mas se a bactéria conseguiu proliferar ali, a fervura mata a bactéria, tá bom? Ah, esquentou a comida. Você tem um hábito aí de deixar a comida em cima do fogão pra esquentar à noite. Se você não refrigerar esse alimento, e se tiver estáfilo ali de manipulação do alimento, esse alimento vai proliferando ali os estáfilos, o alimento funciona como medicultura. Isso acaba fazendo com que essa toxina enterotoxigênica se alasse pelo alimento, e quando você esquenta o alimento pra comer ele de novo, você acaba matando a bactéria, porém a toxina continua lá. E é que é o negócio, você come duas horas depois de arreia, tá bom? Então, por isso que o estáfilo está inserido nesse contexto de arreia humana, certo? E aqui tá falando, o teste da coagulase, para identificação de estáfilo áureus, avalia a expressão da enzima coagulase pelo micro-organismo. Sim, o teste de coagulase serve justamente pra isso, pra avaliar se o estáfilo é produtor ou não da enzima coagulase. Então, é verdadeiro, tá bom? O item número 2. Uma das formas de se diagnosticar a infecção por estáfilo áureus é por meio da análise citológica, por metodologia de grano, observando-se esporos do micro-organismo que se coram pela violeta e com grano positivo. Primeiro que estáfilo não produz esporo, tá bom? Quem produz esporo são bacilos grano positivos esporuladores, certo? E os esporos não se coram pelo grano. Então, você vê os buraquinhos dentro dos bacilos sugestivos de produção de esporos. A gente consegue enxergar isso pelo grano, tá bom? Então, por isso, falso, ok? Próximo aí. A diarreia citada no texto pode ter sido provocada por bactérias do gênero estáfilo devido ao fato de essas bactérias produzirem uma interotoxina que agride a mucosa intestinal. A gente acabou de falar isso, né, pessoal? Justamente dessa toxina interotoxigênica provocada pelo estáfilo áureus. Então, nesse caso, verdadeiro. E aí, para se fazer a prova da catalase, visando diferencial estáfilo de estrepo como agente causador de diarreia, deve-se colocar na amostra em contato com a solução de peróxido de orgênio de 10 a 30 volumes. A gente já falou isso na questão anterior, por isso, verdadeiro. Certo? Próximo. A microbiota normal da PEG é composta basicamente de estafilopocos E ao manipular alimento sem prega sepsia das mãos, podemos inocular essas bactérias no alimento em preparo e essas, pela multiplicação com o passar do tempo, irá gerar uma grande população bacteriana produtora de toxina do choque tóxico, conhecido como TSS-T1. Não. Eu já falei. Produz toxina enterotoxigênica. Tá bom? O estáfilo também produz essa toxina aí, ó. Toxina do choque tóxico ou TSS-T1. Tá bom? Mas não em alimento. Ele produz isso em cavidades fechadas, por exemplo, um pós-cirúrgico contaminado com o estáfilo alvos. Ele vai produzir TSS-T1 e vai produzir necroses importantes ali naquela região. Certo? E aí conhecido como síndrome do choque tóxico. Tá bom? Que não tem nada a ver com diarreia aqui nessa situação. E aí ele completa que irá provocar diarreia mencionada no texto. Não. A diarreia provocada no texto, a gente já falou. E aí já comentamos na questão que fala sobre isso, que é essa questão aqui, ó. Toxina interotoxigênica. Tá bom? E não a TSS-T1. Certinho? É isso aí, pessoal. Estão caladinhos aqui. Deve estar prestando atenção, né? Vamos lá. Vamos correndo aqui com a nossa revisão e a questão número 11. Pessoal, vamos fazer aqui, né? Respondendo algumas perguntas. Washington Ramos. Professor, comente sobre o ácido oxalítico. Oxalítico? Oxálico, né? Então, agora a gente fala sobre isso. Vamos focando aqui na nossa revisãozinha. Especificamente, o que você queria saber, Washington? Coloca aqui, que a gente já vai comentar. Tá bom? Então, o antibiograma é padronizado mundialmente e regulado pelas normas do CLSI. Com base nessa afirmação, o julgo zíper irá seguir marcando V para verdadeiro e F para falso. Só a gente sabe que no Brasil hoje já não usa-se mais CLSI. Tá bom? Em 12 de dezembro agora, já entra a obrigatoriedade do BRCast. O que é o BRCast? É esse documento aqui, olha. Lá no Google digita BRCast. Tá bom? E aí, primeirinho da lista, você já cai aqui nesse site do BRCast. O que significa isso? O Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptive Testing. Ou seja, o BRCast. A gente tem um comitê brasileiro que estabelece os pontos de corte, não só para humanos em relação ao antibiograma, mas também para a área VET. Olha aqui, tem o BRCast VET. Tá bem? E aí, como que seria esse ponto de corte? Antigamente a gente usava o CLSI, como está comentando lá naquele exercício, e vocês vão ver alguns exercícios ainda vigorando a nível de Brasil, porque essa mudança foi recente. Em 12 de dezembro do ano passado, a Anvisa determinou que a partir daquela data, os laboratórios teriam um ano para adaptar ao BRCast. Porque por mais de 20 anos a gente usou a padronização do CLSI, e alguns laboratórios também usavam o modelo europeu, o Eucast. E aí, agora a gente tem o BRCast. Na verdade, o BRCast foi criado bem antes de 2019. Tá bom? Se você for colocar aqui nas histórias do BRCast, você já vai ver que ele vem muito antes disso. Certo? Mas aqui, olha, ele dá os eventos. Por exemplo, dia 30 de novembro, a sexta oficina do BRCast, em parceria com o Ministério da Saúde, local do Menal Santa Catarina. Ele vai administrando oficinas e você pode ir participando dessas atualizações. Então, já teve um em Fortaleza, já teve em São Paulo, já teve no Rio. E uma hora chega aí próximo de você, e você vai se atualizar nessas tabelas que nós chamamos de tabela de ponto de corte, aqui versão 2019. Bom, aqui o BRCast é gratuito, talvez. Beleza? E aí, bom, aqui bugou, né? Não deu, mas você pode baixar essa tabela aqui gratuitamente. Certinho? Você clicando aqui, aqui, ó, Manual da Disco Difusão, orientações do BRCast para detecção de mecanismo de resistência. Então, muito legal, muito legais esses documentos. É como detectar as resistências na bactéria, tá bom? Então, por exemplo, você clicando aqui, vai para o documento, né? E olha aqui, as orientações, acabei de baixar. Aí você vai, olha lá, Eucast, versão 2017, orientações Eucast para detecção de mecanismo de resistência. E aqui, adaptado ao BRCast. Aí ele vai falar, é enterobacteria ICI, produtora de carbapenemase, por exemplo. É, enterobacteria ICI, produtora de beta-lactamase, né? Olha só. Aí tem um documento falando da introdução, piriri-parará, enterobacteria, produtora de carbapenemase. Necessária caracterização clínica de sucessibilidade? Não. Para propor de controle de infecção, sim. Então, você vai lendo o documento, ele vai te explicando como detectar e quais os métodos, né? Olha, o método recomendado para detecção de carbapenemase em enterobacteria, tá bom? Então, triagem para a produção de carbapenemase. Olha só que louco esse documento. E ele te dá até um algoritmo, né? Por exemplo, você colocou aqui os antimicrobianos conforme ele fala para colocar. Para detectar, né? Presença aí de carbapenemase. E aí ele te dá os pontos de corte, né? Dentro dessa variação. Por exemplo, numeropenem, valor de corte. Para sensível, seria menor ou igual a 2 milímetros de ânico. Um valor maior, né? Do que isso daqui seria um valor de corte para triagem, por exemplo. Certo? E aí ele te ensina como que faz o teste, como que você avalia os diâmetros, né? Se ocorre sinergismo ou não. Qual a enzima que ele está produzindo. Se é uma metal ou beta-lactamase. Se é uma carbapenemase do tipo oxa, tá bom? Se é uma carbapenemase do tipo KPC ou AMPC, né? Promoçômico indutível. E aí ele te dá aqui um documento instruindo o passo a passo. Bem tranquilo de ler, tá bom, pessoal? Bem tranquilo de entender. E bem simples. Então, tudo que você precisar na sua vida profissional, né? Em relação a pontos de corte, vem aqui no site do BRCast. Baixe a sua tabela de pontos de corte, né? As suas orientações para detecção de mecanismo de resistência. E o manual da disco de fusão, se você não sabe fazer disco de fusão ainda. Tá bom? Olha aqui. Olha aqui, pessoal. Vamos voltar aqui depois dessa aula de BRCast. Vamos voltar aqui para a nossa revisão. A música não saiu, né, pessoal? Mas foi só para relaxar um pouquinho. Vamos lá. Falando de antibiograma. E aqui, já expliquei para você um pouco do BRCast. Mas os exercícios, você ainda vai encontrar muita coisa falando sobre o CLSI. Então, antibiograma é padronizado mundialmente e regulamentado pelas normas do CLSI. Com base nessa afirmação, julgue os itens a seguir, marcando o V para verdadeiro e F para falso. A padronização da sucessão bacteriana, suspensão, perdão, bacteriana, para diluição em Agra, Miller e Hinton, obedece a escala de McFarlane em uma concentração igual a 0,5 McFarlane. Na padronização, fala que tem que ser 0,5 McFarlane, e não 1 McFarlane. Tá bom? Então, por isso, a alternativa está falsa. Essa escala de McFarlane, ela é uma escala que mensura turvação. Certo? Então, nessa turvação, quanto mais turvo estiver a suspensão bacteriana que você vai inocular para se fazer o antibiograma, maior vai ser a escala de McFarlane. Então, a padronização, ela recomenda 0,5 McFarlane. Por isso, o McFarlane estaria falso. A leitura do halo de sensibilidade é feita pelo diâmetro em milímetros da zona de inibição do crescimento microbiano em presença do antimicrobiano testado. Sim, a gente lê o diâmetro em milímetros da zona de inibição. Então, verdadeiro. O pH do meio de cultura utilizado não tem interferência no antibiograma? Sim, tem interferência no meu antibiograma sim. Tá bom? Então, falso. Por isso. Para a realização de um bom antibiograma final, devo sempre utilizar colônias não isoladas a fim de aumentar a sensibilidade analítica do meu teste? Pessoal, sempre o antibiograma tem que ser feito por colônias isoladas. Se você começa a misturar colônia A com colônia B, você vai ter uma mistura também no seu antibiograma. E cada bactéria, ela reporta um antibiograma individualizado. Certo? Então, você não pode misturar bactérias para fazer antibiograma, visto que as bactérias, elas interagem entre si para se formar antagonismo ou até sinergismo contra as drogas. Ok? Então, quando a gente mistura bactérias, a gente dá um falso resultado de antibiograma. O antibiograma já é in vitro, já deve ser analisado com muita cautela. Então, quando mistura bactérias, o negócio não fica muito legal, não. Certo? Então, a gente deve evitar isso, por isso a questão é falsa. Quanto mais concentrado for o meu inóculo bacteriano, maior será a sensibilidade deste ao antimicrobiano. É o contrário, né, pessoal? Então, se eu tenho um inóculo muito concentrado, eu tenho o quê? A 0,5 McFarlane, eu tenho 1,5 vezes 10 a sexta unidades formadoras de colônia. Tá bom? Agora, se eu coloco, por exemplo, mais concentrado, um McFarlane, eu vou ter 1,5 vezes 2. Daria 3 milhões de unidades formadoras de colônia. Então, quanto maior o número de micro-organismos e o antibiótico, como ele vem padronizado, ele não muda a sua concentração. Então, eu vou ter uma falsa resistência. Quanto mais concentrado for o meu bacteriano, maior será a resistência dessa bactéria ao micro-organismo. Porque eu estou colocando mais bactérias pela mesma concentração de antibiótico, que não muda, né, na disco de fusão. Tá bom? Então, por isso, a questão está falsa. Ok? Certinho? Vamos lá, então. Número 12 aí. Considerando os aspectos da infecção por salmonela, que ainda constituem um sério problema de saúde pública, assinale a opção correta. A infecção por salmonela limita-se à luz intestinal e os sintomas sistêmicos são causados pela absorção de toxinas. Pessoal, a salmonela, você tem que entender que ela é uma bactéria, tá bom? E como toda bactéria, ela pode colonizar qualquer sítio. Ela fica na luz intestinal? Sim. E ela causa intoxicação alimentar, né, porque ela vem pela ingestão de água e alimentos contaminados com salmonela. Isso já prova que ela não fica só na luz intestinal. Ela também coloniza alimentos, ela também coloniza outros sítios anatômicos e pode também colonizar outros sítios anatômicos e causando outros tipos de doenças que não sejam a diarreia ou uma febre tifoide, por exemplo. Então, no caso aí da febre tifoide, as toxinas produzidas por salmonela, sim, pode, salmonela tife, pode sim levar à morte, normalmente absorvida aí pelo intestino, ok? Mas a infecção por salmonela não se limita só à infecção intestinal, tá bom? Então, isso é muito complicado quando a gente analisa esse tipo de questão, né, porque ao meu entender, ela, né, assim como, por exemplo, eu tenho a estreptopneumona aí causando meningite, pneumonia, infecções urinárias, né, eu também posso ter salmonelas causando além de diarreia ou outros problemas, tá bom? Ela não se limita só à luz intestinal, certo? Então, não ficarei com a letra A. A letra B. O maconque é o meio de cultura em que se pode observar o crescimento de salmonela? Ele não é o ideal, a gente usa o salmonela shigella para evidenciar com mais facilidade as colônias de salmonela. Porém, a salmonela, por ser um bastonete granegativo, ela cresce em agra maconque, sim, tá bom? Então, a gente pode observar o crescimento de salmonela em agra maconque, sim, tá bom? Então, sem problema nenhum, ok? Fica mais difícil de visualizar, mas a gente consegue observar esse crescimento em agra maconque, sim. Então, a letra B estaria correta. Letra C. Por se tratar de um anaeróbico restrito, deve-se ter cuidado de fornecer oxigênio e gás carbônico à cultura de salmonela. Bom, se é um anaeróbico restrito, que não é, tá bom? Bom, mas se ainda que fosse, né, como que ele fala logo em seguida que eu tenho que oferecer oxigênio com anaeróbico restrito? Então, por isso, também a questão está errada. Uma, porque não é anaeróbico restrito e outra, porque para um anaeróbico restrito eu não posso fornecer oxigênio. Pelo contrário, tem que privar ele da oxigenação, porque o oxigênio mata ele. É o caso, por exemplo, do Clostridium tetane, ele é um anaeróbico restrito, em que na presença de oxigênio ele morre. Tanto é que se você espetar algum dia com algum metal enterrujado, a primeira coisa que você vê é, pode dar tétano. Então, lava o local com água oxigenada, porque o seu organismo produz a enzima que quebra o peróxido de hidrogênio, e aí oxigênio local ali, eliminando a bactéria, seria um tratamento preventivo, tá bom? É lógico que a vacinação é a melhor saída, mas seria um tratamento preventivo aí, até você chegar a um hospital, receber cuidados médicos, enfim. A letra D. A C também está errada. A D. A contaminação por salmonela ocorre exclusivamente por ingestão de água contaminada? Não é exclusivamente só por água, pessoal, a gente sabe que alimento também pode causar isso. Aí é de complemento, uma vez que as condições de armazenamento dos alimentos destroem esse micro-organismo, não destrói não, tá bom? Então, uma vez infectada ali por salmonela, não é uma simples refrigeração que vai eliminar ela ali do contexto, certo? Então, por isso a letra D está errada, ficamos aí com a letra B, que é a mais correta entre essa análise dessas quatro questões, dessas quatro alternativas, ok? Número 13 aí, os discos de novobiocina e octoquina e de bacitracina em um laboratório de microbiologia servem para orientar o biomédico durante o processo de identificação bacteriana e aí, com base nessas informações, assinale a segunda coluna de acordo com a primeira e marque a alternativa correta. Pessoal, a gente sabe que o disco de novobiocina, octoquina e bacitracina, eles são discos de marcadores antimicrobianos ali que podem nos orientar numa possível classificação presuntiva das bactérias. Se você não tem automação, esses discos vão te ajudar imensamente a fazer isso. Novobiocina, por exemplo, na identificação de Staphylococcus, tá bom? A espécie de Staphylococcus, certo? Optoquina, na diferenciação de streptopinion moni e streptomitis. E bacitracina, ela serve também na diferenciação ali de streptagalate e streptopiogenes, tá bom? Diferencia também alguns grupos de enteropopos, a gente utiliza o disco de bacitracina. Então, o que ele quer aqui? Número 1, a cultura de orofaringe com colônias de cocos gram-positivos, beta-hemolítico. Então, orofaringe já lembra strepto, tá bom? Então, com colônias de cocos gram-positivos, beta-hemolítico. Então, um strepto beta-hemolítico, catalase negativo, confirmando a minha tese de strepto. Sensíveis a bacitracina, tá bom? A gente sabe que cocos gram-positivos, beta-hemolítico, catalase negativo é strepto beta-hemolítico. Quando eu falo de strepto beta-hemolítico, eu lembro de dois. Eu lembro do strepto agalate e lembro do streptopiogenes. O agalate, ele tá mais correlacionado a infecções urinárias, a problemas urinários. E o piógenes tá mais correlacionado a problemas de orofaringe. Eu disse mais correlacionado, não quer dizer que só existam esses problemas, tá bom? Então, nesse caso aqui, é sensível a bacitracina, a gente sabe que é o piógenes, tá bom? Porque o agalate, ele é teste campo positivo, porém ele é resistente a bacitracina. Então, número dois. Cultura de escarro com colônia de cocos gram-positivos, lancionados, alfa-hemolítico, catalase negativo, sensível ao toquino. Com cultura de escarro com colônia de cocos gram-positivo, catalase negativo, a gente já sabe que é um strepto, tá bom? É alfa-hemolítico, pode ser um strepto mites, na microbiota normal da boca, como vem de um escarro, é possível que isso cresça lá, tá bom? E também sensível ao toquino. Aí, matou a charada, que é o strepto beta, perdão, alfa-hemolítico. Sensível ao toquino, a gente sabe que é o strepto pneumônio, tá bom? Strepto pneumônio. Então, número três. Cultura de secreção arterial, a gente já pensa pele e estáfilo, ok? Com colônia de cocos gram-positivos, beta-hemolítico, catalase positiva. Cocos gram-positivo, catalase positiva, estáfilo, confirmando a nossa tese, tá bom? A nossa hipótese. Sensíveis à novobiocina e coagulase positiva. Quem que é sensível à novobiocina, pessoal, e coagulase positiva? Estáfilo áureus, né? Número quatro. Cultura de urina com colônia de cocos gram-positivos, beta-hemolítico, catalase negativo e teste de campo positivo. Então, teste de campo positivo, em cocos gram-positivo, catalase negativo, beta-hemolítico, eu só lembro de um. Estafilo, perdão, streptococcus agalacti. Aí, aqui do lado, tem para você associar a primeira colônia de acordo com a segunda. Estafilo áureus, então, a gente viu que é o número 3, certo? O streptopneumônio, a gente viu que é o número 2. O streptococcus agalacti, a gente viu que é o número 4. E o streptococcus, a gente viu que é o número 1. Então, a sequência ficou 3, 2, 4 e 1, certo? E aí, marca a alternativa que contém essa sequência, tá bom? Qual que é a alternativa que contém essa sequência? 3, 2, 4 e 1. É a letra E aqui, ó. 3, 2, 4, 1. Letra E. Giovana, dando boa noite, chegando aí na parada agora. Seja bem-vinda, Giovana. Tá bom? A gente já está aqui na nossa revisão. Então, já estamos caminhando para o final, mas você pode voltar a revisão aí desde o início e se beneficiar dela. E ela também vai ficar gravada aí para você ver isso depois. A número 14. Observe o antibiograma abaixo e com o auxílio das regras do CLSI, anexo ao final dessa avaliação. Responda a questão, tá bom? Então, olha só esse antibiograma. O antibiograma, né, com as zonas de sensibilidade e os antibióticos apontados aqui como número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A gente sabe que numa placa dessa de antibiograma, a gente só pode colocar no máximo 12 antibióticos, ok? Não pode passar disso. E aí, avaliando então isso aqui, a gente percebe que tem antibióticos com zona de inibição ao crescimento bacteriano aqui e em volta dos antimicrobianos aqui, a zona de inibição bacteriana. E aí foi medido o diâmetro do halo de inibição em milímetros. A gente mede exatamente esse diâmetro, tá bom? Do halo de inibição. E aí o número 1 aqui, que é o cefepima, né, foi medido no exercício 15 milímetros. Número 2, norfoxacina, 33 milímetros, tá bom? Número 3, aqui que é a gentamicina, né, foi mensurado 18 milímetros de zona de inibição. Amoxilena mais clavulanato, 10 milímetros, tá bom? Cadê amoxilena mais clavulanato? O número 4 está aqui. Número 5, cefoxitina, 20 milímetros. Número 6, mipenem, 30 milímetros. 7, citoploxacina, 25 milímetros. 8, 20 milímetros. E 9, amicacina, 15 milímetros. 10, amicicilina, foi mensurado 18 milímetros de inibição. 11, o cotrimoxazol com 20 milímetros. E 12, a cefuroxima com 25 milímetros. Então foi feita essa mensuração da zona de inibição e medido aqui. Agora, com o auxílio, né, da regra do CLSI no final da avaliação, a gente sabe que já mudou o BR-Cast, então você tem que seguir o que está na sua avaliação, tá bom, pessoal? E aí pergunta-se, em relação à interpretação dos alos de sensibilidade, sabendo que todos os critérios de padronização do CLSI foram adotados, libere e assinale esse antibiograma. E assim, né? Com o auxílio da legenda, preencha os colchetes indicando o perfil dos antibióticos testados. Então você vai falar se esse antibiótico é sensível ou resistente, de acordo com a tabela do CLSI. No exercício, ele trouxe uma tabela, né, onde fala de resistência, intermediária e sensibilidade. Então você tem que seguir exatamente essa tabela aqui para interpretar, tá bom? Então o número 1 aqui, o CFPIM deu 15 milímetros de zona de inibição. O que você tem que fazer? Tem que ir na tabela, procurar o CFPIM, cadê o CFPIM aqui? Aqui, ó, CFPIM, 30 microgramas, seria o número 18 da tabela. CFPIM, quando ele apresenta menor ou igual a 14 milímetros, você vai reportar resistente, tá bom? Se ele tiver entre 15 e 17, você vai reportar intermediário. Se ele tiver maior ou igual a 18, você vai reportar sensibilidade. Como ele deu 15, 15 é um valor de CFPIM que está em um resultado intermediário nessa tabela apresentada pelo exercício, tá bom? Hoje a gente sabe que esse valor intermediário já inexiste nos novos padrões de 2018 pra cá, tá bom? Mas o CLSI, ele vai se atualizando também, assim como o BRCast. Então nessa tabela, e eu tenho que seguir ela porque o exercício apresentou essa tabela, né, o CFPIM, por exemplo, está em intermediário, tá bom? Entendeu por que que deu intermediário, pessoal? Estão aí, é... Apoliana Teles parabenizando. Estão entendendo por que que eu vou lançar isso aí como intermediário? Qualquer dúvida me chama aqui. A Norfloxacina deu 33 milímetros. Eu vou procurar aqui a Norfloxacina. A Norfloxacina é 33 milímetros. Aqui está falando que maior ou igual a 17 é sensível. Como deu 33 é maior do que 17. Então eu vou reportar a Norfloxacina como sendo sensível, tá bom? Próximo aqui, Gentamicina. Deu 18 milímetros. Procura Gentamicina. Gentamicina maior ou igual a 15 milímetros. Eu vou estar aí reportando sensibilidade, tá bom? A Moxilina mais Clavulanato. A Moxilina mais Clavulanato. Eu vou estar reportando aqui. Aqui deu uma leitura de 10 milímetros. E aqui está falando que a Moxilina mais Clavulanato, abaixo de 13 milímetros, eu vou reportar resistente. Como deu 10, aqui eu vou reportar resistente. Tá bom? Aqui agora a Sefoxitina. Sefoxitina, pessoal. Deu 20 milímetros de inibição. Sefoxitina maior do que 18. Olha lá. A Sefoxitina maior que 18. E você vai reportar sensível. Tá bom? Então eu vou reportar sensível aqui no meu antibiograma. E Mipenem. Mipenem deu 30 milímetros de inibição. Mipenem 30 milímetros de inibição. Eu vou olhar aqui na tabela. Maior do que 16 eu reporto como sensível. Então, coloca sensibilidade aqui. Ciprofloxacino. Ciprofloxacino. Deu 25 milímetros de inibição. Ciprofloxacino na tabela. É maior do que 21. É sensível. Então, como deu 25, eu vou reportar sensibilidade. Cefalotina. Cefalotina é 20 milímetros de inibição. Nesse antibiograma eu ligo aqui. Então, cefalotina é maior do que 18. Você reporta sensibilidade. Tá bom? A micacina deu 15 milímetros. A micacina 15 milímetros. Cadê a micacina 15? Tá a micacina. Olha aqui. Como deu uma leitura de 15 milímetros. 15 e 16. Vou reportar intermediário. Tá bom? Então, se fosse acima ou igual a 16, eu reportaria sensibilidade. Então, como deu 15, ele está aqui nessa zona de intermediário. Eu vou liberar a micacina. Aqui eu coloquei resistente, hein, cara? Então, vai me perdoar aí, pessoal. Cadê a micacina? A micacina está entre 15 e 16. Seria aqui intermediário. Vamos consertar aqui. Não dá problema, pessoal. Vamos lá. A micacina intermediário aqui. Pronto. Consertado aqui o nosso eventual erro. E aí, vou rapidinho chegando lá onde a gente estava. Certinho. A micacina intermediário. Ampsilina. Ampsilina deu 18 milímetros. Então, você vai lá na ampsilina. Maior ou igual a 17 é sensível. Você reporta como sensível. Cotrimoxazol, 20 milímetros. Você olha lá na tabela. Cotrimoxazol, acima de 16 é sensível. Reporta sensibilidade. Cefuroxima, 25 milímetros. Cefuroxima, 25 milímetros. Cefuroxima, 25 milímetros. Você olha lá na tabela. Cefuroxima, acima de 18, daria sensível. Então, aí eu fecho o meu antibiograma. Tá bom? Tá vendo, pessoal? Como que você faz a leitura do antibiograma? Primeiro você pega a placa, né? Mede o diâmetro das zonas de inibição. Escreve de um lado, como eu fiz aqui, olha. Depois vai na tabela comparando e aí vai liberando. É sensível, resistente, né? Ou intermediário, né? Se for o caso. Hoje a gente já sabe que esse intermediário é sensível à dose dependente. Mas eu creio que você entendeu o princípio da liberação do exame de acordo com a padronização de um órgão regulador. Nesse caso aqui da questão foi o CLSI. Tá bom? Vamos para a próxima questão, então. Número 14. Rafael colocando aqui. Excelente explicação. Obrigado. É isso aí, Rafael. Tamo junto. Certinho. Observe o antibiograma abaixo com o auxílio das regras do CLSI anexo ao final da avaliação. Responda a questão. Tá a mesma questão? Não. Então, são a mesma questão com os mesmos diâmetros, olha aqui, de leitura, só porque muda um contexto. E aqui eu quero trabalhar um raciocínio de resistência com vocês. Gostaram aí do copinho, pessoal? Copinho da Manu. Tá bom? Olha lá. Para você, este antibiograma, mesmo que a gente liberou no exercício anterior. Só porque aqui ele colocou, para este antibiograma, se esta bactéria fosse produtora de ESBL, como você liberaria o antimicrobiano Cefepin? Então, a gente viu, pelo exercício anterior, que este antibiograma aqui, de acordo com a tabela, a gente liberaria o Cefepin como intermediário. Com essa tabela aqui, olha lá, o Cefepin, a gente liberaria ele como intermediário. Só que, aqui ele está afirmando que esta bactéria é produtora de SBR. O que é SBR? É a bactéria produtora de beta-lactamase de espectro estendido. Tá bom? Então, nas observações, as bactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, o uso de antimicrobiano da classe dos beta-lactamase, exceto os carboapenêmicos, ainda que sensíveis em vidro, poderão ocasionar falha terapêutica. Tá bom? Então, você tem que saber que quando a bactéria é produtora de SBR, os antimicrobianos da classe dos beta-lactamase, ainda que eles sejam sensíveis em vidro, eles poderão ocasionar falha terapêutica. Então, você tem que avisar o médico, certo? Tem que avisar. Então, como que eu liberaria o Cefepin sabendo que o Cefepin é um beta-lactamase, um acerfolosporino, tá bom? De quarta geração. Então, olha lá, o Cefepin, sabendo que essa bactéria é SBR, eu liberaria como resistente, não mais como intermediário, tá bom? Porque essa bactéria produzindo beta-lactamase de espectro estendido, ela vai quebrar esse antibiótico, tá bom? Então, ainda que ele fosse sensível aqui, por exemplo, se na leitura aqui desse 20 milímetros de Cefepin, aí a gente olha na tabela, 20 milímetros de Cefepin reportaria como sensível. Mas sabendo que essa bactéria produz uma beta-lactamase, ou seja, uma enzima que quebra o anel beta-lactamico, então eu vou reportar isso como resistência, tá bom? Ou eu posso até reportar como sensível, mas eu tenho que avisar o médico por essa observação aqui, olha. Bactéria produtora de beta-lactamase estendido, o uso de antimicrobiano da clássica dos beta-lactamicos, exceto os carboapenêmicos, que aí entrariam ipenem, meropenem, ertapenem e doripenem, ainda que sensíveis in vitro poderão ocasionar falha terapêutica. E por que que os beta-lactamicos do tipo carboapenêmicos você reportaria como sensível? Se ele desse sensível aqui, por exemplo, olha aqui como que eu liberaria esse antibiograma. Viu que o número de resistências aumentou? Cefepin eu coloquei como resistente porque ele é beta-lactamico. Norfloxacina é afroquinolone, então não alteraria com a presença de SBR. Gentamicina é aminogliposídeo, então não entraria anel beta-lactamico nele, eu reportaria do jeito que foi feita a leitura. Amoxilina mais clavulanato, tá bom? Nesse caso aqui foi reportado resistente porque ele já está resistente. Olha aqui, a amoxilina clavulanato deu 10 milímetros. Então nesse caso aqui, 10 milímetros reportarmos como resistente. Mas se a amoxilina mais clavulanato desse sensível, pessoal, olha só, o SBR não coloca, não afeta as penicilinas com associação, tipo amoxilina com clavulanato, ampicilina mais subactam, ticarcilina que, por exemplo, mais ácido clavulânico, tá bom? Então o que é isso? Quando surgiu esse tipo de bactéria, produtora de SBR, a indústria farmacêutica então pegou. Sabendo que essas bactérias quebravam o anel beta-lactamico pela produção de enzima beta-lactamase, o que a indústria farmacêutica fez? Associou um inibidor da beta-lactamase à penicilina. Então a amoxilina mais ácido clavulânico é uma penicilina mais um inibidor da beta-lactamase, que aqui vem o clavulanato, tá bom? Então quando eu olho aqui, ticarcilina mais ácido clavulânico é uma penicilina chamada ticarcilina, mas o ácido clavulânico que é o inibidor da beta-lactamase. Então esses antibióticos, se estão sensíveis, eles vão continuar sensíveis no antibiograma. Por quê, professor? Porque ele é uma penicilina com inibidor da beta-lactamase. Então olha lá, observação de SBR, não colocar observação de BLSE em amoxilina com clavulanato nem com piperacilina mais tazobactam ou ticarcilina com amoxiclavulânico ou amoxilina com ácido clavulânico, como é o caso aqui. Pois ambos são usados para tratamento para SBR, pois inibem a beta-lactamase. Por que inibem a beta-lactamase? Porque tanto o ácido clavulânico quanto o tazobactam eles são inibidores da beta-lactamase. E associado à penicilina, o clavulanato ou o tazobactam inibe a enzima enquanto a penicilina vai lá e faz o seu papel antibiótico-terapêutico contra a bactéria. No caso dos beta-lactamicos, eles atuam na parede celular, provocando um efeito de quebra da parede celular da bactéria e com isso a bactéria entra em lise. Então ele é um antibiótico bactericida. Atua a nível de parede celular. Então olha só, o mesmo antibiograma liberado no exercício anterior, só porque agora com a informação, para esse antibiograma, se essa bactéria fosse produtora de SBR, como você liberaria o antibicrobiano CFP? No anterior a gente liberou como intermediário. Neste aqui, como a gente já sabe que é uma bactéria produtora de SBR, CFP a gente vai liberar como resistente. Tá bom? Resistente, certo? Assim como todos os beta-lactamicos aqui, a gente liberou como resistente. Cefoxitina, cefalotina, ampicilina e cefuroxina, que são antibiogramas aí, que são da classe dos beta-lactamicos. Certo? Ok? Então vamos lá. Número 14, perdão, número 15 aqui. Observe, está 14 aqui, mas é outra questão, tá bom, pessoal? Olha aqui, o mesmo antibiótico, o mesmo antibiograma, perdão, com os mesmos padrões que a gente viu lá naquele primeiro exercício, só que agora, se a bactéria isolada para esse antibiograma em questão fosse um enterobacter aerogenes, como você liberaria o antibiograma? Pessoal, eu sei que o enterobacter aerogenes faz parte do antigo grupo CESP, tá bom? O antigo grupo CESP, hoje, ele é chamado de grupo MySpace. O que significa CESP? São as bactérias citrobacter, enterobacter, serrátia e providência, tá bom? E aí, esse grupo CESP, a gente sabe que ele é um grupo que produz isso aqui, olha, beta-lactamase, que é a enzima que a gente viu anteriormente, só porque ela é cromossomialmente indutível, tá bom? Então, o que significa isso? A bactéria, ela pode até apresentar sensibilidade in vitro, mas quando você toma um beta-lactamico, você induz essa bactéria a produzir beta-lactamase. E a gente sabe que esse grupo de bactérias, citrobacter, enterobacter, serrátia e providência, são bactérias que pertencem a esse grupo CESP, ele é bem conhecido na microbiologia, certo? A gente sabe que esse tipo de bactéria produz beta-lactamase cromossomial do tipo AMP-C, tá bom? E aí, essa beta-lactamase do tipo AMP-C é porque é uma beta-lactamase que vai ser produzida quando essa bactéria entra em contato com o antibiótico beta-lactâmico, tá bom? Então, não vai adiantar o administrar antibiótico beta-lactâmico para esse paciente, certo? E aí, hoje, a gente chama ele de MySpace porque, além do citrobacter, do enterobacter, da providência e da serrátia, entrou aqui morganela, entrou aqui proteus, entrou aqui nesse grupo, esses novos indivíduos, e esses novos indivíduos fizeram um grupo maior de bactérias, tá bom? Então, se no concurso estiver pedindo aí grupo CESP, você já sabe que é citrobacter, enterobacter, serrátia e providência, tá bom? Se estiver falando de MySpace, é o mesmo grupo CESP, acrescentando aí morganela e proteus, certo? E aí, pessoal, este grupo de bactérias produz beta-lactamase cromossomial do tipo AMP-C, tá bom? Então, o uso de antimicrobianos da classe dos beta-lactamase, também, exceto carboapenêmicos, é que a gente viu que quem quebra os carboapenêmicos, apesar de ser beta-lactamase, é apenas a carbapenemase, tá bom? Então, a SBL não quebra carboapenêmicos e a AMP-C também não quebra carboapenêmicos. Então, o uso de antimicrobianos da classe dos beta-lactamase, exceto carboapenêmicos, ainda que sensíveis em vidro, poderão ocasionar falha terapêutica. Então, você sabe, nesse antibiograma aqui, que essa bactéria, por exemplo, ela é um enterobacter pertencente ao grupo CESP. Então, se você sabe que ela pertence ao grupo CESP, todas as penicilinas, cefalosporinas, que são beta-lactamase, você não pode liberar isso como sensível, ainda que apresente sensibilidade em vidro, porque você sabe que vai ocasionar falha terapêutica. Então, como que você liberaria o antibiograma? Lá no primeiro, o CFP estava intermediário, aqui, como ele é um beta-lactamase, você libera resistente. Norfloxacina é um antibiótico da classe das fluoquinolonas, então não entra nessa questão, e lá ele estava sensível, aqui continua sensível. Gentamicina é um antibiótico da classe dos aminobinclusídeos, naquele primeiro antibiograma ele estava sensível, aqui continua sensível. Amoxilina mais clavulanato, no primeiro antibiótico estava resistente, aqui vai continuar resistente. E mesmo que tivesse sensível no primeiro, aqui você liberaria como resistência, certo? Nesse caso aqui, como resistência, por quê? Lembra que o clavulanato ou a ticarcilina, perdão, o clavulanato ou o tazobotan são inibidores da beta-lactamase, de espeto estendido, mas não conseguem inibir, por exemplo, a APC, certo? Então, nesse caso seria resistente. Cefoxitina é um beta-lactamase, então lá estava sensível, que eu reporto como resistente. Imipenem é um carbapenêmico, tá bom? É um beta-lactamase, porém só é quebrado pela carvapenemase. E aí ele continua sensível aqui. Ciprofloxacina, sensível, porque é uma fluoquinolona, não entra nesse contexto. Cefalotina é um beta-lactamase, então resistente. Amicacina é um aminoblicosídeo, porém, no primeiro antibiótico estava como resistente, e aqui vai continuar como resistente. Se estivesse sensível, continuaria sensível, porque não entra nesse contexto, não é antibiótico beta-lactamase. Ampsilina, resistente, porque a ampsilina é um antibiótico da classe dos beta-lactamase. Cotrimoxazol não entra na classe dos beta-lactamase, se foi reportado como sensível, continua sensível. Cefuroxima é um antimicrobiano da classe dos beta-lactamase, então nesse caso reporta como resistente. Então esse é o raciocínio. Se você sabe que a bactéria é do grupo CESP ou produz beta-lactamase, você não pode liberar como resistente essas bactérias, perdão, como sensível, essas bactérias, sabendo que elas produzem enzimas que irão quebrar esses antibióticos. Tá bom? Ou, no mínimo, você tem que colocar essa observação para o médico não usar os antibióticos, ainda que eles sejam sensíveis in vitro. Tá bom? E aí, pessoal? No caso das carbapenemases, o mesmo antimicrobiano e o mesmo antibiograma, olha aqui. Agora, sabendo que essa bactéria é produtora de carbapenemases do tipo MDL, ou seja, ela produz carbapenemases, como você liberaria o antimicrobiano imipenem? Sabendo que imipenem é um carbapenêmico, você liberaria o antibiograma com imipenem resistente, porque essa bactéria é a produtora de carbapenemase. Então, cefepima resistente, norfloxacina sensível, gentamicina sensível, amoxilina resistente, cefoxitina resistente, imipenem resistente. Então, a carbapenemase, ela é uma enzima muito mais potente do que a beta-lactamase de espectro estendido e do que a AMP-C. Tá bom? A beta-lactamase de espectro estendido, ela queira todos os beta-lactâmicos, exceto as associações dos beta-lactâmicos com inibidores da beta-lactamase. Quais são os inibidores da beta-lactamase? Amoxilina, ácido clavulânico e tazobactam. Tá bom? Os dois mais famosos. Tem o subactam também. Certo? A AMP-C, ela queira todos os beta-lactamicos mais os inibidores da beta-lactamase. Então, eles não podem ser liberados. E a carbapenemase quebra todos os beta-lactamicos, inclusive o mipenem. Tá bom? Mais os inibidores da beta-lactamase e quebra os carbapenemicos também. Mipenem, meropenem, artapenem e doliipenem. Então, por isso, o antibiograma vai dar resistência de cima e embaixo. Por isso que são micro-organismos multiresistentes. Tá bom? E a única coisa que vai dar sensível normalmente são os antimicrobianos que não são da classe do mipenem que não são da classe dos beta-lactamicos se eles apresentarem sensibilidade. Como foi o caso aqui da norfloxacina, da gentamicina, norfloxacina e ciprofloxacina são da mesma classe das fluopinolonas, não entram nos beta-lactamicos, por isso está sensível e sensível. Cotrimoxazol, ele não entra nessa... É sucometoxazol mais trimetropin, não entra nisso daqui, é de beta-lactamico, por isso aqui nesse caso está sensível, continua sensível. Tá bom? E a gentamicina, que é o aminoglicosíde, continua sensível nesse caso. Tá bom, pessoal? Então, antibiograma é fazer um antibiograma e saber se essa bactéria é ou não produtora de alguma enzima. Se você sabe, então cuidado na hora da liberação. Laboratórios de microbiologia atuam na identificação rotineira de bactérias, sabendo-se que os estafilococos e streptococos são cocos entéricos, frequentemente aparecendo em forma de cachos de uva ou em cadeia nos esfregaços corados pelo grano, e que crescem bem em qualquer meio nutriente contendo peptona sobre condições aeróbicas ou microaerófidas, ao qual a prova bioquímica de diferenciação das bactérias do gênero estafilococos e das bactérias do gênero streptococos é qual, pessoal? A diferenciação entre esses dois gêneros está na prova da catalase. Bom, então, letra A é a resposta. Como que é feita essa prova da catalase, professor? É justamente dessa maneira aqui, olha. Eu vou pegar, então, cocos grã-positivos, eu não sei se é estáfilo ou strepto, vou pegar aqui um pouquinho de água oxigenada, peróxido de hidrogênio, colocar em um tubinho, certinho, colocar aqui também em lâminas, ok? E aí, depois, pegar a colônia que eu vi pelo grã, que são cocos grã-positivos, e acrescentar aqui junto do peróxido de hidrogênio. O gênero estafilococos, quando eu acrescento essas colônias junto ao peróxido de hidrogênio, como ele possui a enzima catalase, forma-se a bolha, tá bom? A catalase degrada o peróxido de hidrogênio e forma a formação de oxigênio do peróxido de hidrogênio, e aí eu tenho essa situação. Quando é estafilococos, tem a catalase positiva, e aí forma-se, desprende-se o oxigênio do peróxido de hidrogênio pela enzima da catalase, que eu peguei aqui do meio de cultura e misturei. Pode ser feito tanto em tubo quanto em lâmina. E a reação é justamente essa. Quando eu pego o peróxido de hidrogênio, mais a catalase da bactéria, essa reação termina na formação de água e oxigênio. Se desprende formando bolhas. E quem faz isso é o estafilococos. Os estreptococos não têm enzima catalase, por isso são catalase negativa. Certinho? Então, nesta questão aqui, o que diferencia o gênero estafilo e o gênero estreptococos em cocos gram-positivos é a enzima catalase. Certinho? E o indol, a urease e a prova da oxidase são utilizados para a identificação de bastonetes gran-negativos. Tá bom? E a prova da coagulase, quando eu já sei que é um estafilococos, eu preciso saber se esse estafilococos é coagulase positivo ou coagulase negativo, aí eu faço a prova da coagulase. Certinho? Sabendo que o estafilococos ele é coagulase positivo. Os demais estafilococos aí entra a identificação presuntiva, ok? Para concluir a análise. Então, resposta correta, letra A. Número 2, julgue os itens abaixo, marcando B para verdadeiro e F para falso. O achado de coliforme fecal em alimento indica possível presença de micro-organismo patogênico, apesar de os próprios coliformes não serem necessariamente patogênicos. Verdadeiro, né gente? Por quê? Os coliformes fecais são enterobacterias que no intestino promovem o papel de reguladores intestinais. Porém, fora do intestino podem contaminar alimentos, água e contaminar o ser humano, certinho? Causando infecções e provocando doenças, ok? Então, o achado de coliformes fecais em alimento indica presença de micro-organismos patogênicos, embora eles na sua origem podem até contribuir com o funcionamento intestinal, certo? Então, V verdadeiro a primeira, primeiro item. Número 2 aqui, segundo item, se determinado alimento contaminado por micro-organismo patogênico for submetido à esterilização em autoclave, ele poderá ser consumido sem risco para a saúde humana, se o alimento contaminado por micro-organismo patogênico for submetido à esterilização em autoclave, ele poderá ser consumido sem risco para a saúde humana? Pessoal, autoclavação é um meio de esterilização que a gente utiliza para esterilizar vidrarias, para esterilizar materiais de uso laboratorial, esterilização por calor úmido, não tem como esterilizar alimentos em meio de autoclavação, ok? Para esterilização de alimentos, a gente utiliza a questão da pasteurização ou a questão da radiação térmica ou radiação gama, certo? Isso esteriliza alimentos e também utilizamos conservantes para que haja também a formação dessa esterilização de alimentos. Então, autoclavação não é ideal para que seja esterilizado alimentos e nem mesmo que garante o seu consumo. Então, nesse caso aqui é falso, tá bom? Esse item por causa dessa situação. Autoclavação não é ideal para o consumo de alimentos pós-autoclavação e sim os outros tipos de conservação e métodos de esterilização para alimentação. O próximo item, micro-organismos do gênero clostridium podem ser encontrados como contaminantes de alimentos apesar de serem anaeróbios. Sim, verdadeiro, e por serem anaeróbios podem contaminar laticínios e alimentos envasados que ficam vedados, ok? E por esta forma podem levar à questão do botulismo, né? O clostridium botulismo, botulino, causa o botulismo e justamente esses alimentos envasados a vácuo que a gente consome nas prateleiras do supermercado normalmente eles vêm com uma vedação de tampa flexível como é o caso dos iogurtes, como é o caso dos enlatados, sempre tem uma tampinha ali porque se produzir algum gás ali dentro por fermentação anaeróbia desses micro-organismos a tampa vai ficar abaulada e também a tampa vai explodir e aí evidenciando ali que o alimento não é próprio para o consumo então por isso verdadeiro a questão a próxima questão micro-organismos formadores de esporos podem ser eliminados da água ou dos alimentos por aquecimento aquecimento só por si não é ideal nesse caso seria o calor úmido provocando ali a sua a sua esterilização por auto-oclavação auto-oclavação sim ela eleva a temperatura a 121 graus celsius em alta pressão durante 15 minutos a gente promove até a eliminação de esporos mas apenas por aquecimento isso não é possível visto que algumas bactérias ainda podem resistir a essa situação e aqui ele ainda colocou durante 15 minutos a 100 graus celsius na verdade a 121 graus celsius durante 15 minutos por calor úmido e não apenas por aquecimento aquecimento pode ser aquecimento por calor seco pode ser aquecimento químico tá bom então nessa situação aqui por calor úmido seria 15 minutos durante 121 graus celsius durante 15 minutos porque tem a pressão da auto-oclavação porém se não for auto-oclavação essa temperatura tem que ir acima de 300 graus para promover a esterilização e mesmo assim tem que passar por um período de 30 minutos a 1 hora dependendo da temperatura e do material da estufa que foi construída para a esterilização tá bom então por isso o item é falso o próximo item é a infecção para o micro-organismo do gênero salmonella não desencadeia a resposta inflamatória intestinal falso porque a gente sabe que a infecção por salmonella ela realmente provoca ali um problema intestinal e tem até o caso da salmonella tife que leva a questão da febre tifoide que pode evoluir ali para problemas neurológicos e até complicações extremas que levam ao óbito da pessoa então a infecção por micro-organismo do gênero salmonella não desencadeia a resposta inflamatória intestinal desencadeia sim tá bom sendo a forma mais comum de infecção a bacteremia então desencadeia sim uma resposta inflamatória intestinal tanto é que promove diarreia e diarreia justamente quando o intestino está inflamado ele não consegue absorver água porque esta é uma das funções dele provocando ali o quadro diarreico tá bom questão número 5 então continuando aqui a nossa análise paciente de 30 anos chegou ao pronto-socorro com o membro superior esquerdo inchado vermelho e quente o paciente apresentava febre e desconforto devido ao inchaço que apresentava na mão após avaliação médica o mesmo solicitou ao laboratório os exames de ASO PCE e hemograma com resultados dos exames em mãos o médico diagnosticou o caso como sendo uma celulite causada por estreptococcus qual exame dentre os selecionados acima proporcionou tá bom proporcionou o médico falar de que a celulite do paciente fora causada por estreptococcus e não por estaflococcus já que as duas bactérias podem causar o mesmo problema nesse caso aqui a gente não está falando daquela celulite gordurosa que normalmente as mulheres ficam com medo dela nesse caso aqui é um agravo sim do tecido gorduroso que está infectado por estáfilo ou por estrepto a celulite estafilocóxica ou a celulite estreptocóxica ela provoca inflamação no tecido gorduroso subepitelial tá bom provocando inchaço dor robôr e processos inflamatórios que devem ser tratados nessa situação e aqui o que proporcionou o médico a falar que esta bactéria que provocou essa celulite que não era um estafilocóxica e sim um estreptocóxica foi a positividade do exame de azo o que que é o exame de azo alguns alguns estreptocóxicos né esses estreptocóxicos do gênero do grupo A exemplo estreptocóxicos piógenes produzem ali a estreptolisina O que é uma uma toxina extremamente antigênica a estreptolisina O ela é capaz de ativar o seu sistema imunológico a produzir a antistreptolisina O que é um anticorvo antistreptolisina O produzida pelos estreptocóxicos piógenes então nesse caso como o médico solicitou hemograma azo e PCR PCR indicando aqui a ele é um indicativo é uma proteína que indica resposta inflamatória aguda o paciente estava aqui com inchaço vermelhidão no membro superior esquerdo e o PCR com certeza deu um valor alto por causa disso porque ele indica resposta inflamatória aguda mas é um exame inespecífico o que está causando esta inflamação você vai olhar justamente pela situação da proteína estreptolisina O agredindo o tecido e aí o organismo formando antistreptolisina O nessa situação aqui produzindo então a resposta do médico afirmando que a estreptolisina O provocou aqui então a questão do agravo por estreptococos tá bom pessoal então nessa situação aqui foi o que aconteceu tá bom então fica aí a questão número 5 para a nossa avaliação tá bom o aso ele é uma proteína da classe das imunoglobulinas ou seja um anticorpo formado contra estreptolisina O e estreptolisina O é formada pelo estreptococos piógenes tá bom então isto sugeriu o médico formar ali o seu diagnóstico que aquela celulite que provocou inchaço vermelhidão e estava provocando dor para aquele paciente naquele momento fosse provocada por estreptococos porque o aso deu uma positividade então a resposta da número 5 que seria aso falando um pouquinho desse exame tá bom que aqui na nossa revisão biomédica vocês nas aulas de imunologia né provavelmente já viu isto falando com maiores detalhes lá nesse imunodiagnóstico tá bom e aqui número 6 já entrando na questão de discos de identificação ok você vai observar o que os discos de novobiocina e optoquina e de bacitracina em um laboratório de microbiologia servem para orientar o biomédico durante o processo de identificação bacteriana a novobiocina é um disco que a gente utiliza para identificação de estafilococos esse estafilococos é áureos ou não áureos tá bom a gente utiliza a novobiocina porque o áureos ele possui uma sensibilidade à novobiocina já os não áureos eles não possuem essa sensibilidade a optoquina a gente utiliza optoquina principalmente para falar de estreptococos quando o estreptococos é um estreptococos alfemolítico ele pode ser alfemolítico bucal que é estreptococos mitos orales mutans tá bom mas também pode ser um alfemolítico do tipo estreptopineumone e o estreptococos pneumone é optoquina sensível e os estreptococos alfemolíticos que compõem a microbiota bucal são normalmente optoquinas resistentes e a gente serve-se desse antibiótico para separar a presença ali na cultura de estreptococos alfemolíticos se é da boca ou se veio do pulmão provocando ali uma pneumonia por estreptopneumone e no caso da bacitracina a gente utiliza a bacitracina para entender se o estreptococos beta-hemolítico é um estreptococos é sensível à bacitracina e 95% dos estreptospiógenes são sensíveis à bacitracina tá bom e os outros os outros estreptococos beta-hemolíticos são resistentes à bacitracina exemplo estreptococos agalate é resistente à bacitracina tá bom então a gente utiliza esses três discos de antibiótico para promover ali durante o processo de identificação bacteriana um norteamento nessa situação então com base nessa informação assinale a segunda coluna de acordo com a primeira e marque a alternativa correta olha só número 1 cultura de orofaringe com colônias co-gram positivos tá bom beta-hemolítico catalase negativa se é catalase negativa e co-gram positiva então é estreptococos beta-hemolíticos os beta-hemolíticos pertencem ao grupo A que pode ser ali estreptococos piógenes ou também podem ser estreptococos agalate tá bom e outros estreptococos não agalate ou não piógenes também porém eles forem sensíveis a bastracina a literatura fala que quando o estreptococos é beta-hemolítico é sensível a bastracina ele tem 95% de chance de ser estreptococos piógenes tá bom então o número 1 aqui correlaciona-se a estreptococos piógenes e ele está justamente aqui associando a primeira coluna de acordo com a segunda coluna estreptococos piógenes seria a resposta que complementaria o número 1 que é uma cultura de orofaringe com colônias de cócocos grã-positivos beta-hemolítico catalase negativa sensíveis a bastracina número 2 cultura de escarro com colônia de cócocos grã-positivas alfa-hemolítico catalase negativa e sensíveis a optoquina é o que nós argumentamos agora nesse caso é uma colônia de escarro é algum problema que veio do pulmão tá bom e apresentou cócocos grã-positivos cócocos grã-positivos podem ser estáfilo ou estreptococos mas nesse caso aqui afirmou que é catalase negativa então estou diante de estreptococos alfa-hemolíticos que podem ser da boca ou podem ser estreptococos pinealmone o que diferencia os estreptococos alfa-hemolíticos da boca de estreptococos pineumone é justamente a optoquina estreptococos pineumone ele é sensível a optoquina e os estreptococos orales mutans mites salivários são todos estreptococos alfa-hemolíticos que são resistentes a optoquina então cultura de escarro com colônia cócocos grã-positivo alfa-hemolítico catalase negativa sensível a optoquina nós estamos falando do estreptococos pineumone tá bom então a número 2 preencheria estreptococos pineumone certinho cultura de secreção epitelial com colônias cócocos grã-positivas beta-hemolítica catalase positiva agora já mudou o contexto eu tenho cócocos grã-positivos catalase positiva então estou falando de estafilococos beta-hemolíticos tá bom sensíveis a novobiocina a gente sabe que o estafilococos ele é sensível à novobiocina e para confirmar a gente faz a prova da coagulase coagulase deu positiva a gente sabe que estafilococos áureus ele é coagulase positiva tá bom tá número 3 aqui olha cultura de secreção epitelial secreção epitelial normalmente é colonizada por estafilococos certo com colônias de cócocos grã-positivos estafilococos são cócocos grã-positivos beta-hemolíticos estafilococos áureus são beta-hemolíticos catalase positiva o que confirma o gênero estafilococos sensível à novobiocina estafilococos áureus é sensível à novobiocina e coagulase positiva fechando o diagnóstico estafilococos áureus é coagulase positiva então estafilococos áureus ou estafilococos aqui fecha o número 3 tá bom que a cultura de secreção é epitelial então já temos aqui 3 1 estreptopneumone seria o 2 tá bom e o estreptopiógenes aqui seria o número 1 tá bom colônia de orofaringe então 3 2 e aqui embaixo 1 que com certeza vai ser o estreptopneumone número 4 cultura de urina com colônia de cocos gram-positivos beta-hemolíticos catalase negativa então são cocos gram-positivo catalase negativa eu estou diante de estreptococos tá bom beta-hemolíticos e com o teste de campo positivo poderia até acrescentar aqui que são bastracina resistente quando fala teste campo positivo beta-hemolítico eu estou diante de estrepto agalate então ficou na ordem aqui é a 3 2 4 e 1 tá bom resposta letra e número 7 pessoal considerando o processo de identificação de enterobactérias marque a alternativa correta a prova de indol positiva é evidenciada pela coloração vermelha produzida quando adicionamos reativo de cova em meio mil após 24 horas de incubação o que que é esse meio mil meio mil vem de meio de motilidade indol e ornitina tá bom meio mil tá bom então foi feita aqui uma inoculação depois de 24 horas foi executada a prova de indol indol é evidenciada pela coloração vermelha quando adicionada em meio mil reativo de cova que é exatamente isso nós colocamos ali o reativo de cova em contato com meio mil já inoculado 24 horas de crescimento e quando observamos a produção de uma reação de coloração vermelha nós identificamos ali então a produção do indol porque o indol bacteriano que vem da degradação do triptofano reage com o reativo de cova que se formando aí então uma situação de coloração vermelha tá bom produzido aí 24 horas depois da incubação então a letra A é uma letra que se encontra correta por isso o gabarito olha a resposta letra A e aí evidenciando esse reativo de cova nós podemos olhar aqui qual que seria essa reação olha só então quando eu estou lá diante do meio mil ou do meio sim nesse caso aqui é sulfato indol e motilidade meio mil é o meio motilidade indol e ornitina tá bom nesse meio sim aqui a gente observa exatamente a mesma coisa inoculou a bactéria depois de 24 horas acrescentou-se o reativo de covax tá bom e aí quando a bactéria produz o indol pela degradação do triptofano o indol reage com o reativo de covax produzindo essa coloração avermelhada e quando a bactéria não degrada o triptofano não produz indol a gente observa justamente somente a coloração do reativo de covax que é essa coloração amarelada tá bom então voltando para a questão a prova do indol positiva é evidenciada pela coloração vermelha produzida quando adicionamos o reativo de covax em meio mil após 24 horas de incubação verdadeira alternativa e confirmada aí para você tá bom vamos entender porque a letra b está falsa a visualização da fermentação da glicose por uma enterobactéria se dá pela produção de compostos alcalinos no meio de cultura fazendo com que o pH fique básico pessoal todo o processo de fermentação gera o que CO2 e ácido tá bom então não justifica falar que dá-se aqui produtos alcalinos e o pH fica básico na verdade forma a produção de ácido tá bom e o pH vai ficar ácido nessa situação então a letra b está falsa por causa disso tá bom toda a fermentação gera ácido e gera CO2 a letra c por se tratar de um anaeróbio ou seja as bactérias que não suportam a presença do oxigênio e é restrito deve-se ter o cuidado de fornecer oxigênio e gás carbônico a cultura de salmonella então por se tratar de anaeróbio deve-se ter cuidado de fornecer oxigênio para a cultura pessoal pelo contrário eu tenho que isentar a cultura da presença do oxigênio para que haja o crescimento ali do anaeróbio tá bom então a letra c está errado por isso letra d a contaminação por salmonella ocorre exclusivamente por ingestão de água contaminada uma vez que as condições de armazenamento de alimentos destroem esses micro-organismos então a contaminação de água por salmonella ocorre exclusivamente por ingestão de água pode ser por ingestão de alimentos também pessoal tá bom uma vez que as condições de armazenamento dos alimentos destroem esse micro-organismo nem sempre tá bom a refrigeração é capaz de inibir a proliferação desse micro-organismo tá bom então nesse caso é por água e alimentos contaminados o que faz a letra c ser uma questão falsa também então letra a é a questão verdadeira da questão está aqui o gabarito resposta letra a tá bom e aí sempre deixando meu recadinho no final dessa revisão como você encontra sua zona de genialidade é quando você consegue alinhar aquilo que você ama com aquilo que você é bom tá bom pessoal então essa revisão de microbiologia aqui foi pra você se tornar bom em microbiologia não sei se você ama se você ama microbiologia se torne bom nela e encontre suas zonas de genialidade se não das 39 áreas da biomedicina uma você vai encontrar suas zonas de genialidade porque você vai amar o que faz e vai ser muito bom no que faz tá bom e é onde você atinge o sucesso e aí eu deixo um recado aqui pros meus alunos que eu acredito que a diferença do sucesso não está na sua profissão está no profissional que você vai ser tá bom então seja bom naquilo que você determinar a fazer e os propósitos definidos pra você primeiro realizar sonhos eu ajudo você a realizar os seus sonhos dentro dessa plataforma fantástica chamada Biomedicina 10x lá no preparabiomedicina.com tá bom segundo fazer com que os meus alunos vivam das suas paixões e o terceiro propósito que eu tenho definido é que no final das suas vidas os meus alunos todos possam se orgulhar do que vão contar nas suas histórias tá bom então esses são propósitos porque lá eu te ensino encontrar o equilíbrio entre o financeiro tá bom encontrar o equilíbrio entre o profissional e a vida pessoal porque não adianta nada você ter um sucesso financeiro se você não é realizado é profissionalmente ou pessoalmente tá bom o que você faz levou-se a um sucesso financeiro mas nem todas as pessoas se orgulham de você certo então é por isso que é bom encontrar o equilíbrio entre pessoal financeiro e o profissional porque também não adianta nada ter realização profissional se no final do mês você tem que pedir dinheiro emprestado para pagar a escola dos seus filhos por exemplo então você tem que ser realizado profissionalmente mas também tem que encontrar equilíbrio financeiro e no preparebiomedicina.com né cria autoridade e seja um biomédico respeitado pelo método Biomedicina 10x eu ensino esse e outros princípios dentro da nossa comunidade tá bom e lá na nossa comunidade nesse mês do biomédico nós estamos com promoções incríveis aonde você vai ser mentoreado durante 60 dias pelo professor Eden como formar o seu primeiro negócio de uma forma bem produtiva e de uma forma utilizando um método muito atual que é o co-working tá bom como se tornar um biomédico respeitado dentro das 39 áreas tá bom inclusive a partir da semana que vem nós estaremos lançando aí as áreas mais rentáveis da biomedicina certo mas antes disso eu te convido e já está saindo do ar essa semana assistir essa semana do Biomédico Expert tá bom nessa semana do Biomédico Expert que é uma semana 100% online gratuita aonde você vai cadastrar reservar a sua vaga e ali eu já vou te dar três importantes pilares de como se tornar um Biomédico Expert como utilizar a relação médico biomédico para alavancar a sua carreira como formar laudos que encantam tá bom e a última como ser um profissional de excelência adotando hábitos de excelência e como trabalhar no sistema co-working eu falo isso na semana do Biomédico Expert e cadastrando nessa semana do Biomédico Expert que vai somente nesse mês de novembro então se você não cadastrou cadastre lá faça sua semana do Biomédico Expert e a gente vai estar lançando como eu falei a semana do Biomédico Elite aonde a gente vai falar sobre as profissões mais rentáveis dentro da biomedicina tá bom pessoal então se você gostou da nossa revisão não deixe de dar o seu like não deixe de visitar o nosso Instagram Eden Rodrigues Biomédico não deixe de participar da nossa comunidade preparabiomedicina.com .br minissérie onde você vai estar fazendo a sua semana do Biomédico Expert não deixe de visitar o nosso canal que já está com mais de 4 mil inscritos pessoal sucesso e a nível de Brasil muito obrigado pelo carinho pela participação de todos vocês tá bom e um grande abraço até a nossa próxima videoaula ou até o próximo fato curioso da biomedicina porque você já sabe tendo um fato curioso na biomedicina ou não a gente volta para falar alguma coisa tá bom pessoal avalie todas as coisas retenho que é bom fiquem todos com Deus um grande abraço professor e aí para o o o o Se inscreva no canal.